Para você que compra no atacado, aí diretamente da sua casa, no conforto do seu lar, eu sei que é muito difícil comprar online com aquele medinho, né, de cair em golpe. E hoje nós temos aqui dicas infalíveis para evitar que isso aconteça com você. Se você seguir todas essas dicas, eu tenho certeza que você não vai cair em golpe nunca mais. E para quem não me conhece, eu sou a Karine Dias, sua consultora de modas. E hoje nós estamos aqui para ensinar você a nunca mais perder o seu dinheiro para esses golpistas que estão só em casa aplicando golpe em mim e em você. A primeira dica é, façam buscas infalíveis e bem detalhadas, tá gente? Não se desespere se você viu uma foto no Instagram e você quer muito aquela roupa antes de você depositar o dinheiro, antes de você confiar. Passa uns meses seguindo antes de você comprar ou depositar o seu dinheiro. O que eu sempre recomendo para as minhas clientes e seguidoras, porque eu recebo mensagens diariamente, Karine, caí em um golpe. Karine, estou quase caindo em um golpe, o que fazer? Você conhece essa loja? Mandam fotos para mim de loja de Instagram, de WhatsApp. Só que não tem como eu conhecer tudo aqui. Por quê, gente? Porque existem muitas pessoas que estão em casa pegando fotos, tá? E referências de lojas originais, lojas verdadeiras. E aplicando na loja deles como se eles fossem verdadeiros. E isso faz você acreditar. Porque você entra no Instagram e vê lá a referência, vê lá a foto. Mas não é só isso não, gente. Acompanhe os comentários. Pede CNPJ, se puder pedir foto. Vê se a pessoa se grava no Instagram. Porque geralmente os lojistas eu gosto de fazer stories e vídeos das lojas. Por exemplo, todos os lojistas que eu revelo, eles costumam fazer stories todo dia mostrando a loja. Eles mostram eles, mostram as peças, solta a voz. Agora tem loja que só posta foto e deixa lá, deixa a referência. Você vê uma foto, fica apaixonada, vê lá o número e já quer comprar. E é mais isso, gente. Ter muito cuidado mesmo com lojas de Instagram e Facebook. O LX, classificados. Eu vejo lá em classificados de Goiânia, de Pernambuco, de Caruaru, de São Paulo. Pessoas diariamente postando fotos de roupas. Roupas super baratas. Gente, desconfie quando você vê uma roupa muito bonita com um precinho muito baratinho. Porque isso seria muito surreal. Desconfie e analise muito bem, tá? Antes de você fazer a sua primeira compra. Então vamos lá para a segunda dica. Segurança nunca é demais. Gente, nunca passem os seus dados para qualquer pessoa sem antes você saber que é confiável. Existem muitas pessoas aí clonando celular, clonando contas, clonando cartão à distância. Gente, existem muitas pessoas espertas, muitas pessoas assim do mal. Que são assim super inteligentes, mas usam suas inteligências para fazer maldade. E tem certeza que eles conseguem fazer isso à distância. Então nunca passe sua conta, nunca passe seu CPF. Para quem você não conhece, segurança nunca é demais. Carine, é a minha primeira vez. O que eu faço? Eu não confio em ninguém, não confio em nenhuma loja. Não conheço nada sobre esse ramo. Se você encontrar uma loja, depois de muitas pesquisas, pesquisas com muitos detalhes, você praticamente tem que virar uma FBI, tá? Depois de todas essas pesquisas, que você está se sentindo super confiável, tenta convencer a vendedora ou a dona da loja. Assim, falando assim, será que a gente pode conversar antes de fazer o depósito por videochamada? Ou então você fazer uma ligaçãozinha, se ela ficar negando e não quiser conversar com você por videochamada? Aí você já tem que sentir algo estranho. Porque quando a pessoa não tem nada a esconder, ela vai querer vender. Então ela vai atender você, ela vai atender videochamada. Vai estar fazendo praticamente o que você pedir, porque ela também precisa vender. Eu sei que é muito, muito, muito difícil. Porque quando aconteceu comigo, gente, eu fiquei muito desesperada. Eu fiquei muito estressada. Eu fiquei zangada demais. Só que não tinha o que fazer. Eu não tinha dinheiro pra ir até a cidade dela. Mas eu virei uma FBI e eu consegui até o CPF, consegui o nome completo, consegui o nome do filho dela. Consegui nome de tudo. Então você que caiu no golpe, não desista. Porque às vezes dá certo sim, só que você tem que ser muito esperta. Mas eu fazia várias ameaças. Fui fazendo, 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 fazendo. Até que ela cedeu e enviou minhas mercadorias. Enviou umas coisas que não prestam, né? Mas porém, viu, ela também não ficou totalmente com o meu dinheiro. Mas eu também fiquei no prejuízo, né? Praticamente considero que eu caí no golpe. Porque o Instagram da loja era perfeito. Gente, umas peixostas assim lindas, como eu já falei pra vocês no meu vídeo aí antigo. Perfeitos de desenhos assim, bem delicados. Aqueles desenhos da Disney. Desenhos de florzinha. Desenho da Barbie. Desenho de bolsas. Aquelas coisas maravilhosas que vocês amam. Que todo mundo quando vê assim, os olhinhos chegam, brilham. Porque a coisa era linda demais. Sabe quanto tempo ela passou me rolando? Mais de sete meses. Eu vim receber minha mercadoria depois de uns sete meses por aí. Eu nem tava morando mais na minha cidade. Foi quando eu vim embora aqui pra Goiânia. Que pra quem não sabe, eu não sou goiana, tá? Eu sou roraimense. E estou aqui em Goiânia há um ano e dois meses. E foi quando eu comecei o canal e conheci vocês e vocês me conheceram. E por isso que hoje eu estou aqui. Então, depois que eu vim embora pra cá, nunca mais comprei a distância e não caí mais em golpe. Mas, eu já tive essa experiência. Por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Várias pessoas me mandaram mensagens no meu vídeo que eu fiz. Carinha, eu também caí em golpe. Carinha, eu depositei dois mil reais, mil e quinhentos reais. Gente, isso é dinheiro demais. É o seu suor. Então, na sua primeira compra. Vou deixar mais uma dica aí. Na sua primeira compra. Deposite duzentos, deposite trezentos. Não deposite mais de quinhentos reais. Porque se duzentos reais já é muito, imagina dos trezentos, quatrocentos, quinhentos. É dinheiro demais que dá pra você estar começando o seu próprio negócio. Começar a ganhar o seu dinheiro. Então, outra dica também infalível. Gente, sempre peça indicações. Pergunte, vê se tem comentários. Clica na foto da pessoa que está no comentário. Vai lá, se ela falou que já comprou. Você pergunta como foi a compra. Como foi o envio, se deu certo. Pesquise muito antes de você comprar. E quando você fizer as compras, guarde o comprovante que você comprou, que você pagou. Até suas compras chegarem em casa. Porque depois que você cai, não tem mais praticamente o que fazer. Se você não conseguir espermear, chorar, ou então atormentar a vida dessa pessoa. Até ela depositar de volta pra você. Isso não vai funcionar. Nada vai funcionar. A boletim não funciona. Por que? O que a polícia vai fazer? Vai lá atrás e você vai fazer um BO. Mas, gente, é praticamente assim, difícil você recuperar o seu dinheiro de volta. Então, o que eu sugiro é você pesquisar muito sobre a índole da empresa. Pesquisar muito sobre o Instagram. Ver quanto tempo que ele foi criado. Se foi criado ano passado. Se foi criado mês passado. Comece a desconfiar. Porque geralmente as lojas aí já são bem antigas. E as novas aí tem que começar a mostrar o rosto pra que vocês possam conhecer e ter confiança antes de estar comprando com eles. É o que a gente do Publicar, que é a nossa empresa de marketing aqui em Goiânia, que a gente faz divulgações, faz revelados de várias lojas. A gente tem um e-book aí com 500 contatos que faz muito sucesso, graças a Deus. Eu vi uma pessoa falando assim, gente, não é confiável comprar lista de fornecedores. É confiável sim se você comprar de uma pessoa confiável. É muito mais fácil porque já está pronto só pra você pegar o contato e tá enviando pra loja, recebendo as fotos. Eles vão tá enviando diretamente pra sua casa, pra você. Aí eu vi muitas pessoas falando, gente, é muito melhor você pesquisar sozinha, você correr atrás. É muito melhor e muito mais fácil também de você tá caindo no golpe. Por isso que hoje nós estamos aqui querendo facilitar e ajudar você a não cair em golpes online. Então assim como existem muitas lojas confiáveis, também existem muitas lojas falsas pra você tá aí desconfiando, não tá comprando, pra não tá perdendo o seu dinheiro. Então quando você for comprar um e-book, então quando você encontrar um Instagram que te encantar, prestem muito atenção antes de fazer a primeira compra. De uma coisa eu tenho certeza, que o meu e-book é confiável porque nós já vendemos aí para todo o Brasil. E eu já adianto pra vocês, se você quiser adquirir, vou deixar o link aqui na descrição. Gente, então é isso aí que eu quis passar pra vocês, a minha experiência, porque eu não quero ninguém cair nem golpe aí nunca mais. E não confiem em nenhum Instagram novo antes de seguir todas essas dicas que eu passei aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado e espero também ajudar. Beijinho gente, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ative as notificações pra vocês não estarem perdendo nenhum vídeo. Beijinho, tchau tchau. 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 Tchau.